Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mais É tudo que eu nem sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cais a eternidade Agora eu já sei Da onda que seguia do mar E das estrelas que esquecemos de contar Vamos se deixar surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Vou te contar A noite vem nos envolver A noite vem nos envolver E aí E aí